BEMDIÇÕES BEMDIÇÕES Na noite de Natal Menino Jesus nasceu Noite de estrelas De um raro fulgor E luz Aos nossos corações Eu quero sentir amor Na noite de Natal Harmonia e compreensão Paira no ar Uma doce canção É Cristo No meu coração Os três reis magos E a estrela de Belém Coro de anjos Celebrando o nascimento Pois Jesus Cristo É nosso melhor presente Ele é o caminho A verdade e a vida BEMDIÇÕES BEMDIÇÕES Na noite de Natal Menino Jesus nasceu Muita saúde e prosperidade Paz no mundo Amor E amor Pois Jesus Cristo É nosso melhor presente Ele é o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida BEMDIÇÕES Cristo Rei Salvador Amor 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 Legenda Adriana Zanotto